Falando em Bacelar, o presidente Rogério Bacelar... Chorou! Chegou a chorar, exatamente. Ao tentar explicar o que aconteceu, o dirigente criticou os técnicos que passaram esse ano por lá. Chora nove e meia, sexta, quero ver! A hora é de dar tchau, e com muita tristeza. Eu queria, antes de encerrar, agradecer a todos os meus colaboradores. A todos os gerentes, diretores, vice-presidentes, que me ajudaram muito. E... E dizer muito obrigado a todos. Cadê a lágrima? Explicar um rebaixamento não é fácil, mas desculpas não faltam. Falta de dinheiro. Se nós tivéssemos uma receita maior em todos os sentidos, nós teríamos um time muito mais competitivo e mais dinheiro para gastar em futebol. Pelo menos, Rogério Bacelar não fugiu de sua parcela de responsabilidade. Total, sou presidente. Apesar de não escalar o time, não marcar gol, não defender, eu sou presidente do clube e eu tenho uma responsabilidade total. Mesmo que não tenha apontado o dedo diretamente para os técnicos que comandaram o Curitiba em 2017, o presidente também não os isentou de culpa. Existe muita teimosia por parte do treinador, que eles botam na cabeça que tem que colocar que esse atleta, e a gente mesmo não concordando, o treinador tem liberdade para escalar quem ele quer. Kleber expulso contra o Bahia no início do campeonato, após troca de cusparadas com o adversário e punido por 15 jogos, também foi lembrado. A ilusão causada pelo bom início de Brasileirão foi outro tema. Afinal, a confiança era tamanha no time que Bacelar afirmou que tinha em mãos um elenco farto de craques. Eu comentei mesmo, comentei e disse, porque se eu não acreditasse no meu elenco, quem que ia acreditar? O futuro de Rogério Bacelar é bem longe do comando do Curitiba. Depois de três anos de gestão, ele deixa o clube sem deixar saudades na torcida. A partir de agora, o novo presidente será escolhido na eleição do próximo sábado. São três candidatos, e quem quer que vença, sabe que vai ter o desafio de reconduzir o coxa à primeira divisão. Os três concorrentes são João Carlos Viali, da chapa Sangue Verde, Samir Namur, da chapa Curitiba do Futuro, e Pedro Guilherme de Castro, da chapa Novo Curitiba. São aproximadamente 6.700 sócios que têm no direito ao voto a decisão sobre o futuro do Curitiba. Riders on the Storm, é exatamente. Tem que seguir a trilha, mas realmente na tempestade. Vou combinar, né? Tudo bem, né? Foi incompetente a gestão do Bacelar, todo mundo sabe, mas deve ser duro pro cara. Ninguém quer rebaixar um clube, né, gente? Nunca tem intenção, claro. Difícil. Cometeu os erros que cometeu, mas não queria, lógico. Imagina, né? Segue a vida. Tá tudo bem, imagina. Tá de boa. Não, ninguém tá falando que tá tudo bem. Não, tá de boa. Não tá de boa. Não está de boa, aliás. O torcedor tá a pé da vida. É. Né?